Tutorial sobre como fazer exercícios em casa. Ir no Cristo e tirar uma foto em 3D não tem preço. Eu vou entrar no PC aqui pra checar meus afazeres. 3 minutos depois. Faça o teste e descubra qual tipo de sacola você seria. Imagina seu namorado brigando com você e seu gato disparando likes no Messenger. Liberte o leão dentro de você. O leão em mim. Vem conhecer minha família, eles são muito simpáticos. Minha família. Quando você usa 100% da capacidade do seu cérebro. Estou triste, será que alguém poderia me mandar uma pizza dessas hoje para melhorar meu dia? Você ajuda na sua casa. Sim, quando estão passando o pano eu levanto os meus pés. Minha mãe, do que você tanto ri nesse celular? Eu. Eu não sou feio. Sua placa de vídeo que não roda a minha beleza. Vou só olhar. Uma hora depois. Eu criança na sessão de brinquedos sabendo que minha mãe não ia levar nada. Quando você faz uma piada na frente do seu psicólogo e em vez dele rir ele começa a anotar. Pai, eu preciso de um apontador para a escola. Não precisa, deixa que eu resolvo. Botijão cromado. Botijão cromado. Máscaras em outros países. Aqui no Brasil. Vitamina de banana tem um lugar reservado no meu coração. Atender os clientes é minha paixão. Porque ninguém fala comigo. As coisas que eu posto. Eu vendo meus próprios stories pela décima vez. A cara da sua cunhada quando te conheceu. Como é o clima onde você morra. Então. Pelo menos ele está usando a casa. Os estudantes quando as aulas presenciais voltarem. Quando eu limpo minha casa e logo depois entro para ver como ficou como se fosse outra pessoa. A aula online começa. Eu. Eu às 3 da manhã vendo uma discussão na internet com 400 comentários. Eu olhando no espelho como meu bigode cresceu na quarentena. Eu 20 minutos depois de ter almoçado. Me sigam para mais tutoriais. Eu pensando em ser magro ou ser feliz. Começa a chover. Meu roteador. Quando eu penso nas viagens que eu tinha planejado para esse ano. Filho, já estou chegando em casa. Você tirou a carne do congelador. Eu. Quando eu vou andando para o mercado e meu chinelo arrebenta. Quando for estacionar deixe o carro engatado. RTXOFF. RTXON. Motivação de setembro. Vai ter dois feriados. Fazer bolo de laranja é minha paixão. Existem muitos cursos bons. Mas o curso de chaveiro. É o que mais abre portas. Com qual trabalho você sonha? Como assim sonhar com trabalho?